...com um acidente do GP da Bélgica, que tirou o alemão da prova. A Ferrari divulgou uma nota na qual atribui a culpa do acidente ao piloto da McLaren, o escocês David Coulter. Os diretores da equipe inglesa negam essa possibilidade e dizem que o mapa de telemetria do carro de Coulter está à disposição para consulta. A discussão entre os dirigentes de McLaren e Ferrari repercute entre os dois pilotos que treinam para o GP da Itália. Coulter enfrenta a ira dos italianos que levaram faixas de repúdio ao autódromo de Monza e vaiaram o escocês. Já Schumacher treina firme, prometendo fazer no próximo domingo uma corrida inesquecível, com gosto de vingança.